Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser, então é o nome disso Hoje estamos aqui com um aparelho que caça fantasmas Ele pega energia eletromagnética E se estiver num lugar que não tem luz e energia E vem aqui a captar algo, pode ser um fantasma Então nós estamos aqui no nosso canal, fazendo esse vídeo E já pedimos likes, se inscreva no nosso canal, aperte no sininho E primeiro vamos ver o teste no micro-ondas Vamos filhinho Bem amiguinhos, hoje vamos explicar como funciona O aparelho aqui já está ligado, está com a luzinha verde E daí nós vamos ligar o micro-ondas E vai vir onda magnética no ar E daí vai vir até o vermelho E daí como vamos detectar fantasmas? Nós vamos desligar a luz total da casa Não vai ter luz E daí vai ficar no verdinho E quando o fim no vermelho Pode ter algum fantasma Vamos Está no vermelhinho Por causa do micro-ondas Acendeu todas as luzinhas Agora se desligar o micro-ondas Já desliga se vai ter as luzinhas Então agora vamos desligar toda a luz da casa Para ver se tem fantasmas Pronto amiguinhos, já desligamos as luzes das casas inteiras E agora vamos ver se tem onda elétrica magnética Se ter vai ser provavelmente um fantasma Vamos ver se vai ter Então primeiramente vamos ligar Vai acender todas as luzinhas E daí aos poucos vai desligando E daí vai ficar no verdinho E daí será que vai ter um fantasma na nossa casa? Isso é o que veremos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver No banheiro No banheiro não tem nada não Opa O que está ligando aí? Não, não foi nada E agora não ligou Vamos no seu quarto, Felipe Ainda temos o resto da casa para verificar O quarto O que que ele apitou? Fui na coisinha amarela, laranja O que que ele apitou? O que ele apitou? Vamos ver Vamos dar uma coisinha de uma coisinha Tá desligada Estamos indo para o quarto da minha mãe Vamos ver se tem algum fantasma Não tem nada Tá pitando Tem algum fantasma? Será? Felipe, fique atento Agora estamos, vamos ao banheiro O banheiro está seguro Nada demais Agora O último lugar que resta De nossa casa Não tem nada Não tem nada Não tem nada Agora vamos entrar aqui Já estamos para fora de casa Então Nossa casa está segura Então pessoal Foi assim o nosso vídeo Espero que tenham gostado Não teve fantasma na nossa casa? Somos sortudos? Será que na de vocês vai ter? Hum, agora já não sei Então já deixe os likes Se inscreva no nosso canal Aperte no sininho E tchau 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 Tchau